No dia internacional de troca de cordas, eu começo separando o meu kit de acessórios, esse tapetinho de Neo Premium. Pra começar, pego meu enrolador de cordas, solto essas cordas velhas, corto elas. O próximo passo é fazer uma limpeza geral com esse spray. Uso a flanela de polimento pra dar acabamento na limpeza. Hidrato a escala com esse óleo específico. E agora, a parte que eu mais gosto, que é colocar um jogo de corda novo na guitarra, afinar. Cortar esse excesso de corda pra ficar bonitinho. E depois de tudo pronto, é só curtir. E depois de tudo pronto, é só curtir. Obrigado.